Bom galera, aí ó, vamos partir, só tô cortando aqui com a manta ainda, se não era pré-cortada Vamos para a parte 2 de resinar o painel Ah, coloquei uns paninhos ali, ó, a resina, para segurar o craquelado até a semana Uma ideia desse paninho eu gostei, vou deixar ele por baixo Vamos dar resistência, ficou parecendo a fraldinha, ó, vou colar ele todinho aí Aqui, não sei se eu vou fazer um vídeo Acho que não, eu sou muito mal eletricista, mas aqui, ó, já estamos deixando a tampinha pronta Quase pronta, já que eu vou resinar aqui hoje, né, então deixar ela quase pronta Para receber o kit multimídia, né, vai ficar bonito o painel, hein Ah, tem que tirar isso aqui para resinar, se não vou pintar tudo isso aqui E vamos usar a preparação, vai ser um vídeo curtinho, né, que eu vou fazendo e vou mostrando pronto Vou fazendo e mostrando pronto Vamos, eu estou sozinho para filmar aqui e não sei se eu vou fazer essa caixinha de resina De fibra de vidro Minha mulher falou que não precisa, mas eu estou com uma vontade de fazer essa caixinha E aí, você passa um porta-moeda aqui Aqui é um duto de ventilação Está todo desativado Do outro lado eu desativei Será que é bagunça? Calma aí Aqui eu estava vendo que eu ia isolar tudo isso aqui, né Ia deixar só um porta-treco aqui, um porta-treco aqui E acabar com tudo isso Só que eu percebi que como eu já fechei aqui em cima, fechei aqui E estou fechando muitas coisas Aqui eu preciso desse acesso Para mexer na parte elétrica quando necessário Aqui é do tacógrafo, ó Esse carro não tem mais, né Então isso aqui eu vou tirar, claro, né Vou fechar, vou deixar algumas aberturas para poder mexer em parte elétrica lá no fundo Se não, depois o painel todo emendado Como é que eu vou mexer na parte elétrica? Né? Bom, pessoal, estou resinando, ó Estou pondo a fibra de vidro Acabou aqui a resina Vou fazer mais Pá, coloquei uma... Lixei tudo certinho Tá bom? Olha o brilho do sol Uma coisa mais linda aqui, tá, ó Todo descabelado E trabalhando assim, de manga sem manga, ó Nem pinica, viu? Aqui, já dei uma mão de... De resina embaixo Coloquei a manta em cima E estou resinando por cima da manta agora Dá uma pausinha aqui Porque o cheiro aqui tem que ter muito forte Aqui é um reforço, que aqui já tinha Estou reforçando mais Ó, ventilador ligado Olha o tanto de cavaco Vou fazer mais resina, vou fazer mais esse pedacinho Depois faço mais um pouco, faço o outro Deixa eu mostrar pra vocês aqui Coloquei isso aqui, ó Pra não... A resina não pegar no vidro Mesmo assim, respingou ali Depois eu vou ter que tirar, ó Com a... Com a lâmina Lâmina do cilete, ó Lá de cá eu tirei aquele tecido Que ficou ruim de resinar E estou aqui, ó Passei resina em tudo Né? Ele tem aquele tal de efeito memória do negócio, né? Mas quando eu vim aqui Eu já venho já com o pincel E aí, cadê o buraco daqui? Ele tá aí Ainda não sei se eu vou deixar ele ou não Ó Me falei pra vocês Eu vou fazendo e vou mostrando O brilho do sol tá forte aí, né? Ó Ah, um spoiler, ó Eita, o spoiler tá aí, ó É, gente Eu acho que o... Já... A minha encomenda chegou E eu já comecei a fazer a parte elétrica também O que é que vai ali? Vai um kit multimídia Aqui eu coloquei porque o sol tava batendo na minha cara Vamos lá fazer mais um bocadinho de resina Começar pelo lado passageiro Né? Na nossa rua Capenga, tudo aberto Tiner Pincel no tiner E assim vai E mesmo assim o cheiro aqui deve estar forte Vou fazer mais um pouco De resina Vou fazer de pouco em pouco Vou resinar essa parte Fazer uns acabamentinhos aqui E vou fazendo Eu acho que vou fazer mais duas ou três vezes Ou mais Vai fazendo passo a passo Pouquinho em pouquinho Pra não perder resina Porque eu só tenho mais uma lata de resina Uma já foi Aquela dali já era Agora eu tenho uma outra aqui, ó Novinha Comprei direto da fábrica É Aquela dali já foi Acredito que esse daqui vai dar pra fazer o resto Comprei mais um pedaço de manta Já cortei Vocês estão vendo? Porque se faltar É uma sacanagem, né? Mas não vai faltar não Ah, provavelmente eu vou usar aquele dali Fazer algum reforço Em algumas partes do painel Que faltam ali embaixo Né? Aí a bagunça A lambança Vocês estão vendo isso aqui assim, né? Depois que eu revestir A conversa vai ficar outra Bom, pra quem nunca mexeu com resina Estamos aí brincando De resinar E fibra de vidro E coçando os braços Não dá pra vocês verem Mas tá dando alergia em tudinho aqui, ó Tá pipocando Deixa eu sair da luz Mas faz mal daqui a pouco Toma um banho Bom, vou fazer mais um bocadinho Um 100ml de resina Resina esse pedaço Vou fazer mais um 100ml ali em cima Mais um 100ml lá E a gente vai fazendo E mostrando aí Ah, eu coloquei o pigmento preto Tá? Aqui eu vou dar mais uma demãozinha De resina em cima Que tava Meu, foi rápido Ela tava virando gelatina já Vou fazer ela daqui Já dou mais uma reforçada ali E aí estico pra lá E antes dela secar toda Aqui tem uns buracos Que eu tenho que manter Que é os buracos Pra retirar o painel Esse buraco aí não posso tirar Né? Ou não Eu acho que nunca vou tirar esse painel Né? Na verdade No dia que for tirar Daí ele vai sair quebrado Que inteiro não vai sair mesmo Pra vocês Vou fazendo E vou explicando O que eu tô fazendo Agora tá na parte de secagem Cadê uma outra demão aqui Ó? Na casinha Na caixinha Mas aí o amigo falou Que fez uma caixinha aqui Ó, bonitinha O spoiler tá ali, ó Tá secando Pra poder lixar Só que eu acho que Eu vou poder lixar só amanhã, né? É 24 horas pra secar Vocês tão vendo aí, ó Tem um detalhe aqui, ó Lá de dentro não deu pra me ver Agora que dá pra me ver Tem que pôr mais resina ali Uma resina aqui e aqui, ó Dá pra vocês verem? Não, né? Deixa eu dar uma volta aqui, ó Esperando secar, gente Pra poder fazer um acabamento legal, ó Caixa de fuzil Que eu vou recortar A micro-retífica Ou esperar Não vou esperar secar tudinho Cortando estilete mesmo Por fim, o buraco tá aqui Não sei se eu vou abrir Ou se eu não vou Deixei marcadinho ali, ó Não sei Quando for revestir Eu tiro esse buraco Ou eu coloco esse buraco Deixa no comentário aí Tá aí, ó Tá feio? Tá Não sou profissional, gente Mas tô mexendo com fibra de vidro Fazendo uma bagunça aqui no carro O cheiro tá fortíssimo Ventilador ligado Janelas abertas, ó Porta traseira tá aberta Mas depois que eu revestir Fica legal De longe eu acho que fica mais bonito E aqui atrás tá assim, ó Desse modelo ainda A bagunça A porta tá aberta lá Que o cheiro é fortíssimo, gente Depois que eu lixar e recortar Eu vou partir pra parte de revestimento Reforçar alguns pontos Não, aqui não Ali que faltou, né Mas ali é detalhe Depois que eu lixar fica bacana Aí é só revestir Colocar o multimídia que tá ali O buraco Vocês viram que esse buraco tá ali E tem fiação pronta Isso quer dizer que Mercado Livre passou por aqui Mercado Livre passou por aqui nessa rua Deixa eu virar pra minha cara Se o mercado livre passou por aqui nessa rua Nossa, tá feio o negócio aqui dentro Nossa, tá forte Se o mercado livre passou aqui nessa rua Quer dizer que Quer dizer que Olha que entregada pra mim Kit multimídia tingling Última geração Tingling mais última geração Já tô preparando a instalação Não vou fazer vídeo dele não, gente Porque se faz vídeo Eu ia ter que mostrar toda a instalação que eu tava fazendo, né E eu não vou mostrar Então eu vou mostrar já Nas prévias do final O que mais o Mercado Livre passou por aqui Eu já abri a caixa Dá pra vocês verem Já vox É, tô com a mão toda milada Já comprei quatro autofalante Coloca lá na frente Sai daqui de dentro Que tá feio o negócio Eu usei luva Mas não usei máscara Né Vocês querem ver alguma coisa? Vocês sabem o que é isso aqui? A resina Perdi esse pouquinho Porque ela endureceu rápido Catalisei demais, ó Ó Virou uma pedra Quer dizer que o painel vai ficar pedrificado Estamos na época dos Flintstones Pra pedrificar as coisas Curte Compartilha Se inscreve no canal Temos o Instagram Arroba Por aí comigo Temos o Instagram De boa na boa Tá lá O que não tiver lá Vai tá aqui no YouTube E De boa na boa também Tá aqui De boa na boa Instagram YouTube Tá bom? Quer deixar uma dica Um comentário Quer falar que eu fiz errado? Pode falar Eu aceito E respondo a todos Às vezes eu demorou um bocadinho Quando eu respondo Tá bom? Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri